O homem que dedica a própria vida para nos trazer ensinamentos sobre a palavra de Deus está fazendo aniversário hoje. Ele abençoa os nossos dias com as mais lindas orações de prosperidade e alegria. E está sempre disposto a ouvir um fiel ou qualquer pessoa que precise de direcionamento espiritual, além de também aconselhar e ajudar a quem precisa. Com sua capacidade ímpar de promover amor entre as pessoas, nosso Padre Jonassir merece felicitações especiais neste novo ciclo que chega em sua vida. Retribuímos todo o carinho e a dedicação que o Padre tem com a população, parabenizando-o neste dia. Damos graças a Deus pela sua existência tão rica em paz, amor e sabedoria. E pedimos que nossa mãezinha de Fátima cuide de cada dia desse novo ano do Senhor. Feliz aniversário, Padre Jonassir! 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 Obrigado.